É infinito, Maria! Calma, Tia Maria! Chegou no mar! E agora? Cheguei no mar! Estou espantada! Qual a maravilha que eu sinto! Mas só ficou muito medo! Não, Maria! Não, mas mesmo é lindo! Estamos aqui, chegamos em Ilhéus Minha tia é de 78 anos que não conhecia o mar Estava fazendo o mar pela primeira vez Uma aventura muito boa aqui com a família Chegamos, o tempo está bem nublado Mas amanhã o sol promete A praia de Garapá é diferente 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 E totalmente diferente Ei! Porque lá a ração de Não é assim não É um mistério É só um mistério É só um mistério É só um mistério É só um mistério É um mistério muito grande É isso que eu falo Viu lá, Renan? Vamos tomar banho? Não, não, não Não, não, não Pois é Tia Maria, aqui é o mar Mas o pet só vai molhar lá Na praia lá em mamãe É só um mistério É só um mistério Olha aí Chegamos aí, Leos Esta é a casa que a gente vai ficar Presta atenção A casa A casa E olha só Olha só Essa é a vista Tá meio escuro Mas a gente vai só fazer um teste hoje E a mãe vai fazer uma filmagem Mas a praia já é aqui, galera Ó Ó Já estamos na praia, galera Merda Aqui, Tia Maria Você vem me acompanhando? Estou acompanhando e filmando a senhora Meu Deus do céu Ei, está gostando, Tia Maria? Estou agora Beleza Muito obrigada Isso daqui é um sonho, né? Acho que estou sonhando até agora Tá certo Catando aí umas conchinhas Ó, olha a coisa, olha, que coisa mais linda Olha, Tia Maria, olha Quem fez isso? Pois não é, Tia Maria? Que lindo Beleza Não, beleza Pode continuar catando aí Vou bastante aí Eu não estava vendo nada Tá certo Pode continuar aí Vou filmar o mar agora Olha um aqui, olha Olha um aqui, olha Olha um aqui, olha De boa, hein? Sim Curti na praia Acabei de ter um caranguejo Ele está afundando Ele está afundando Ele está afundando Ele está afundando Praia de Moaman Ele está afundando 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 O que você é, Renan? É rasinho, Renan É, agora está onde? De boa hein? Olha para o tio aqui Olha para o tio A boca conseguiu A boca conseguiu A boa! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui na praia de Moaman, em Léos, lugar tranquilo, muito bonito, quem não conhece ainda vale a pena conhecer esse lugar, aí é a casa que a gente está, essa casinha de frente para a praia, só o sossego, muito bom Foi Salva a vida de sogra Salva a vida de sogra Salva a vida de sogra Olha esse paraíso, galera Praia de Moaman, em Léos, olha esse pôr do sol, que coisa mais linda aqui de dentro da praia, do mar, muito lindo aqui viu Esse aqui é o local, a vista onde a gente está hospedado, a casa que a gente alugou de temporada, fica nesse paraíso aqui, na praia de Moaman, muito, muito, muito lindo Obrigado A CIDADE NO BRASIL Música Música Mas gente, já estão comendo de novo, gente Mas vocês comem, hein? Já está comendo aí, boizinho? Música 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 Música